Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori. Eu vou fazer hoje com vocês uma receitinha de sobremesa muito fácil, rápida e deliciosa. Se você gostar, clica no botãozinho gostei, deixa para mim o seu joinha que me ajuda bastante. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bora lá preparar mais uma delícia? Então aqui pessoal, vamos começar colocando em uma panela duas caixinhas de leite condensado, caixinhas de 395 gramas cada. Coloquei uma, agora mais uma, mas se você quiser pessoal, você pode fazer só meia receita, tá? Aqui eu vou fazendo a receita assim com dois leite condensado, a receita dobrada, que é para render mais. Mas se for pouco, para servir poucas pessoas, você pode dividir tudo ao meio. Vamos acrescentar aqui seis colheres de sopa de chocolate em pó. Eu estou utilizando 50% cacau. Se você quiser utilizar outro tipo de chocolate, fique à vontade. E agora vamos misturar aqui, vamos misturar bem para dissolver esse chocolate aqui no leite condensado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a lista dos ingredientes que eu estou utilizando aqui nessa receita, mas vou deixar também uma lista com a quantidade de ingredientes para você fazer meia receita só caso você prefira, tá bom? Então vamos misturar bem aqui. Então aqui, ó, misturei bem. Vamos agora acrescentar quatro caixinhas de creme de leite, caixinhas de 200 gramas cada. Quatro caixinhas, vamos dar uma misturada aqui. Ó, então, tudo bem misturadinho. Vamos acrescentar aqui agora, duas colheres de sopa de margarina. Pode ser com sal ou sem sal, tá? Uma, duas. E agora nós vamos levar ao fogo e vamos ficar lá mexendo constantemente até começar a ferver. Então vamos ligar aqui o fogo médio e não para de mexer, tá pessoal? Para não queimar seu brigadeiro. Vamos ficar mexendo até ele começar começar a ferver, até começar a fazer borbulhas. Então aqui, ó, pessoal, tá começando a ferver, ó, tá começando as borbulhas. Não para de mexer, abaixa o fogo totalmente, continua mexendo por mais um minuto, um minuto e meio mais ou menos, tá? Não mais que isso, porque queremos que fique bem cremoso. Então, pessoal, continuei mexendo aqui por mais um minuto e meio, somente isso, como eu disse, que é para ficar cremoso o brigadeiro. Vamos desligar o fogo e esperar que ele esfrie totalmente, tá? Aí você desliga o fogo e continue mexendo até sair esse vapor que tá aqui dentro da panela. Depois você só esperar esfriar. Agora aqui, pessoal, o brigadeiro já deu uma esfriada. Eu vou transferir aqui para uma travessa. Ó, conforme ele vai esfriando, ele vai ficando bem cremoso, tá? Vocês viram que quando a gente desliga o fogo ainda tá bem líquido, mas ele vai esfriando e vai ficando bem cremosão. Uma delícia! Agora aqui, pessoal, eu vou espalhar um pouquinho de chocolate granulado por cima. Esse granulado que eu tô utilizando aqui é um pouquinho diferente daquele comum, tá? Esse aqui é aquele quadradinho chatinho, mas pode ser qualquer chocolate granulado. Vou espalhar aqui e vamos levar essa travessa para a geladeira. Então, pessoal, vou levar essa travessa lá para a geladeira. Vou deixar na geladeira por no mínimo três horas, tá? Para ficar bem geladinho e depois eu volto servindo mostrando para vocês que delícia que tá esse brigadeiro cremoso. Até já! Então, pessoal, essa foi a receitinha de hoje. Espero muito que tenham gostado. Se gostou, clica no botãozinho gostei, deixa pra mim o seu joinha. E se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Fiquem com Deus! Tchau, tchau!